Sabatina Turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos, bem-vindos a mais uma Sabatina Turística. Hoje nós temos aqui a professora Vânia Herédia, uma querida colega do programa de pós-graduação em turismo e hospitalidade, que infelizmente após 45 anos de atividades na universidade, está nos deixando em troca de uma feliz aposentadoria. Mas nós não vamos deixá-la absolutamente aposentada. Para Sabatinar a professora, nós temos aqui o mestre Rodrigo dos Santos, o mestrando Alan Wilson e o doutorando Felipe Zaltron de Sá. Então, muito obrigada a todos. Professora Vânia, sociologia ou história? Bom, para mim as duas, né? Talvez não seja uma resposta, né, Suzana? Mas queria, antes de tudo, dizer da minha satisfação de participar dessa Sabatina, né? E dizer da importância também de que nós possamos, né, sempre estar conversando sobre questões que nos interessam, porque muitas vezes os nossos alunos não nos conhecem, né? Não só os nossos alunos, nossos colegas, né? Eu acho que esse é um espaço realmente para uma boa conversa. Para mim, assim, a sociologia sempre foi a minha escolha particular, né? Assim, eu fiz o curso de sociologia na PUC, depois de já ter o mestrado, né? Depois de ter também outros cursos de gradação, mas a sociologia, ela me abriu a possibilidade de entrar no mundo da pesquisa, né? Porque o sociólogo, ele trabalha com métodos de pesquisa. E depois o meu objeto de estudo era história, então, dali essa combinação, né? Sociologia e história, mas foi a sociologia que me permitiu realmente entrar no mundo da pesquisa, me sentir um pouco segura no mundo da pesquisa e ter feito tantas pesquisas, assim, grandes pesquisas, né? Que eu acabei realizando nesse tempo da minha carreira. Vânia, você teve a experiência de fazer seu doutorado no exterior, não é? Eu sei que já faz algum tempo, tá? Mas como tu avalias essa experiência de doutoramento na Itália? Bom, o doutorado na Itália, quando eu fiz, eu fiz o doutorado em 1988, né? Fiquei praticamente quase cinco anos na Itália. O doutorado na Itália é um doutorado de ricerca, que é um doutorado de pesquisa, e ele realmente me instrumentalizou para a área da pesquisa, tá? E eu reconheço como o doutorado de lá é exigente, né? E uma das coisas que eu queria chamar a atenção, né, Suzana, que o doutorado de lá, uma das diferenças em relação ao doutorado europeu e o doutorado aqui no Brasil, é que as bancas, elas são feitas e escolhidas pelo ministério e nem o orientador participa das bancas. Então, é uma banca de especialistas que vai avaliar a produção e saber se aquilo realmente é uma tese. E eu acho que nesse sentido tem uma diferença, né? Isso, eu me lembro, enquanto aluna, né? Eu fiz o doutorado na Universidade de Gênova, mas a sede onde eu me mantive foi em Turim. E isso deixa o aluno muito inseguro, né? Não saber quem é a banca, não saber porque o orientador... Deve deixar o orientador também inseguro. É, e o orientador, o meu orientador até ficou contente, né, de não estar presente, mas eu queria saber se... Porque o orientador estando presente é um... te dá uma certa, assim, tem alguém que conhece o teu trabalho, tem alguém que sabe a tua trajetória, o teu percurso, quanto tu pesquisaste, né? Eles não, eles analisam o resultado, né? O resultado e a carta do orientador, né? E é muito formal ainda, na época que eu fiz, eu defendi em 92, é no Ministério da Universidade, todo mundo togado, foi um rito, assim, eu tava muito nervosa, graças a Deus eu fui aprovada, mas a gente fica numa situação muito delicada, porque tu não conhece as pessoas, não são os teus professores do programa, são os especialistas daquilo que tu pesquisas, tá? E eu acho que isso é um diferencial. Agora, por outro lado, eu queria também chamar atenção como, pra mim, foi positivo o meu doutorado lá, porque eu sempre fui uma pessoa que amei as bibliotecas, né? Eu sempre, desde pequena, eu estudei no Sacré-Cair de Marie, e no Sacré-Cair a gente tinha toda segunda-feira que passa o dia amanhã toda na biblioteca, sabe? Então, era uma coisa assim, elas criavam aquele hábito dos livros, de fazer as resenhas, tinha que fazer as fichinhas, eu aprendi desde pequena que a biblioteca era o meu lugar, né? E nesse sentido, quando eu cheguei na Itália, e eu encontrei aquelas bibliotecas maravilhosas que tinha tudo, inclusive coisas que do Brasil, que não tinha aqui, tinha lá, eu fiquei encantada, né? Eu realmente podia ter feito o meu doutorado, e eu já tava quase encaminhada pra fazer na USP, com uma professora na área de migração, e acabei depois fazendo na Itália, pela questão das fontes, dos acervos, né? Mas eu acho que esses benefícios de bibliotecas completas, né? De valorização dos livros, os periódicos todos à disposição, né? A gente tem dificuldades de ter, isso pra mim foi um ponto, assim, muito favorável. Professora Vânia, é sempre um prazer, uma alegria falar com a professora, de tantos ensinamentos, certamente fica um legado, tanto pra academia, mas para muitos municípios que tiveram os ensinamentos, o conhecimento colocado em trabalhos, em diversas ações dentro das universidades, mas também a forma do pensar. Certamente a nossa região aqui, que é intensamente envolvida com a história, com a cultura, pode evoluir muito com os seus pensamentos, e gostaria que a senhora trouxesse um pouquinho dessa importância de como pode andar história, cultura e o turismo, e quanto isso é importante para o desenvolvimento de uma determinada região, de um determinado município. Ai, uma ótima questão, Rodrigo, obrigada, porque, assim, nós vivemos aqui nessa região do Nordeste, né? Nordeste, Rio Grande do Sul, uma região de ocupação europeia, tá? E eu diria que o Rio Grande do Sul tem muita influência da colonização europeia, tanto no lado alemão, mas também Porto Alegre, né? Por toda uma presença como capital, mesmo a questão de uma cultura diversificada. E nessa nossa região, acho muito, foi muito forte essa presença dos europeus no sentido da colonização, e conhecer essa história ajuda também a ampliar a questão da cultura e do turismo, né? Eu não consigo conceber turismo sem cultura, né? Como se a gente fosse passear e voltasse mais vazio, assim, voltasse cansado sem carregar uma bagagem. Eu sempre acho que quando a gente faz turismo a gente tem que voltar cansado, né? De passear, de coisas que a gente vai conhecer, mas com uma bagagem que justifique a nossa saída. E essa região é uma região muito rica. E ela é uma região também que se destaca por ela ser exitosa, né? No sentido assim, ela se destacou com o desenvolvimento que foi beneficiado por uma política imperial da época, ou seja, o acesso à terra, a questão, assim, teve muitos benefícios. E eu acho que os nossos alunos conhecerem essa história e depois levar para o campo de trabalho deles esse percurso que tem a ver também com a questão identitária e muito importante. Por isso que eu não desassocio a relação da história, da cultura e praticamente do turismo, né? Eu acho que o turismo precisa, principalmente assim, o turismo cultural, né? Hoje, que está abrindo tantos campos novos, essa área mesmo do patrimônio, patrimônio industrial, como é importante conhecer história, porque a história vai alimentando na análise e vai estimulando que as pessoas não se satisfaçam só de olhar, né? Elas vão ter que buscar mais em relação àquilo que elas estão, muitas vezes, passando. Eu vejo no teu próprio trabalho, né, Rodrigo, ali numa região também, que é uma região... Só permite um parêntese, o Rodrigo foi orientando da professora Vânia. E o Rodrigo, né, Suzana, ele fez um trabalho muito interessante sobre a história da linha imperial, no sentido de ouvir os mais velhos e os mais velhos registrarem aquilo que era importante ser para o turismo, né? O que é a linha imperial? Olha só, Rodrigo. Nós temos ouvintes de todo o Brasil, até de fora do Brasil. De forma bem breve, eu vou explicar, a linha imperial é uma localidade no município de Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, e fica entre os municípios de Gramado e Nova Petrópolis, então, num local de um grande fluxo turístico, muito próximo dessa rodovia, e que precisavam olhar e precisavam ser vistos, conheceram talvez um pouco da sua história. Então, nós tivemos esse trabalho para desenvolver, e hoje carrega o título de ser o berço do cooperativismo na América Latina. Então, naquela localidade, hoje, qualquer cooperativa, questão associativista, surgiu, a partir dali, do padre Theodor Armstead. E a dissertação do Rodrigo é prova disso, que as pessoas mais velhas mostram o valor que os seus pais tinham lhe legado, e eles legaram para os netos. Ali tem uma questão intergeracional, e a cultura alemã também é muito forte nesse sentido identitário, em relação a hábitos, a questão de costumes. O Rodrigo conseguiu trazer muitas questões novas, como valorizar a própria gastronomia do lugar, em relação ao patrimônio, com histórias, né, Rodrigo? Muito interessantes que eles contavam, assim, desde os avós contavam para eles. Vocês imaginem pessoas de 80 anos falando dos avós, né? E de uma maneira muito clara, com métodos de história oral, que foram muito interessantes. Por isso que eu acho que tem a ver, né, a história, a cultura, a questão do turismo. O turismo se beneficia muito quando ele se apropria ou se aproxima de outras ciências, né? Boa noite, professora Suzana, professora Vânia, muito prazer. Felipe, Rodrigo, tudo bom? Professora, dez anos antes do teu doutorado, vamos voltar ali para 78, teu mestrado em filosofia. O que tu falaria para a Vânia, lá do mestrado de filosofia, e a filosofia para o turismo? Como é que ela pode contribuir, por favor? Bom, Alan, uma boa pergunta, né? Tu sabe que quando eu fiz filosofia, eu escolhi filosofia... Na minha casa, todo mundo achava, assim, que eu ia perder tempo, né? Porque filosofia era uma coisa, assim, que era difícil de ver como profissão, ser filósofo. Depois eles foram entender que era só um percurso, né? Eu queria um pouco aprender a pensar, a estudar um pouco os pensadores, ver os grandes paradigmas, né? E isso o curso de filosofia me deu. Mas quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado em filosofia da cultura. E ali eu vi que estudos de comunidade eu precisava mais que a filosofia, no sentido assim, né? Eu queria sair do pensamento abstrato, eu queria para o pensamento prático. Foi isso que a filosofia me deu de presente, né? Ela me pôs no colo à sociologia. Eu vi que eu não podia ficar na filosofia. Eu precisava de... Como pessoa, eu precisava de coisas concretas. Nas minhas lutas, nas minhas posições políticas, eu precisava de bandeiras concretas, né? E foi ali que eu fui para a sociologia. E a filosofia me ajudou a fazer isso que eu faço até hoje, né? De sempre refletir, sabe? De nunca fechar as questões, de sempre abrir questões, né? Eu acho que um pouco isso incomoda um pouco, porque as pessoas sempre querem respostas prontas. E eu sempre acho que a gente tem que, a partir dali, fazer outras reflexões, pensar questões novas, olhar o que aquilo contribui. E eu acho que a filosofia, ela deveria estar presente em todos os cursos, né? E a sociologia também é uma pena que hoje... A filosofia continua de uma maneira muito simples, mas a sociologia praticamente foi retirada dos currículos, porque a crítica no nosso país, ela incomoda muito. As pessoas não querem ouvir críticas, as pessoas querem ouvir assertivas, elas querem soluções prontas, né? E a sociologia, ela faz a reflexão, não adianta, né? E depois, dependendo também da linha teórica da sociologia, você vai mais para uma linha mais transformadora, de realmente pensar questões mais avantes daquilo que se apresenta. E eu diria que para o turismo é importante essas duas áreas, né? Porque a filosofia, ela te faz pensar, ela faz refletir o que você está fazendo ali, naquele momento, o que você espera, né? E ela te permite também fazer projeções, tá? E a cultura, a cultura não adianta, a gente não escapa, nós temos que ter sempre noções de cultura, né? Eu fico muito incomodada quando eu vejo os alunos na graduação com uma visão tão precária de cultura, sabe? Porque isso é um limite à questão. A cultura é onde nós vivemos, a cultura é aquilo que foi produzido, aquilo que nós estamos produzindo, a cultura. A cultura é conjunto, são ideias, são maneiras de ser, maneiras de pensar, é um conjunto, não dá para restringir, né? E o turismo precisa disso para ele se ampliar, né? Ao meu ver, eu acredito no turismo, né? Eu acredito que o turismo vai ser ainda uma das grandes saídas para o país, né? Porque ele ainda é muito bebezinho no nosso país, porque ainda as cidades não descobriram que elas podem se beneficiar do turismo, né? Qualquer cidade pode se beneficiar do turismo. Não necessariamente precisa ter só riquezas naturais para se beneficiar do turismo. Toda cidade, toda comunidade tem história, né? É um pouco aquilo que a gente estava vendo com o Rodrigo antes, né? Uma comunidade que foi criada há 100 anos, ela tem uma história, mas uma comunidade que foi criada há 50 anos também tem uma história, ela tem hábitos, ela tem elementos que são importantes serem conhecidos, né? Então, eu acho, né, Allan, que é nesse sentido, assim, a filosofia ajuda a gente a ficar inquieto. E eu acho muito bom a gente ser inquieto, assim, sabe? Porque o inquieto, ele sempre vai produzir. O pior é o acomodado. O acomodado aí, sim, né? O acomodado é outra história, né? Então, o inquieto, ele vai questionar, ele vai buscar, ele vai transformar, ele vai brigar, sabe? É bom, é muito bom. Uma boa pergunta. Mas você fez uma área de pesquisa com muita inquietação, não que a história não o seja, né? Que a história reunião não o seja, que são as migrações, ou as imigrações, ou as emigrações. Como é que tem sido esse estudo das imigrações e emigrações? Bom, eu queria dizer que eu comecei a estudar migrações históricas no passado. E no presente, né? Eu estou estudando migrações recentes, né? Mas essas migrações históricas do passado, elas continuam aqui na nossa região como se elas fossem presentes, porque as pessoas não se separaram daquela visão dos seus antepassados, né? Então, eu diria que a imigração no nosso país foi muito forte e o Brasil sempre recebeu imigrantes. O Brasil é um país que recebe imigrantes, né? O imigrante é aquele que vem e que muitas vezes ele não retorna, né? Ele se estabelece e ele não tem condições de retorno. Que é diferente do migrante, né? O migrante está em mobilidade contínua, né? E eu, nesse momento, tenho estudado migrações recentes. Inclusive, agora, eu consegui... Esse ano é uma pena, agora não sei como é que vai ser essa pesquisa, mas eu consegui fazer um projeto junto à Prefeitura Municipal com um cadastro novo do Centro de Atendimento aos Migrantes, que a Prefeitura abriu há dois anos atrás. E nós começamos a mapear todos os migrantes que chegavam em Caxias. Qual prefeitura, Ana? Qual prefeitura? Qual prefeitura? A Prefeitura de Caxias. E esse centro se chama Centro de Atendimento ao Imigrante. Não é o CAM. É o Centro de Informações de Atendimento ao Migrante. Ele foi um pouco o resultado de uma demanda da Polícia Federal para poder atender os migrantes que chegavam na cidade e fazer encaminhamentos para a questão da documentação. E nós conseguimos fazer uma parceria com eles. Nós temos dados já desde 2020, temos todo o ano de 2021 e agora temos até junho, possivelmente até julho, nós vamos ter de 2022. E nós vemos essa questão, que a cidade de Caxias, ela é um lugar das migrações, ela continua recebendo continuamente migrantes. em que cada período da sua história ela tem um tipo de imigrante que prevalece. Então, ela teve no passado os europeus, depois ela teve imigrações internas. Durante todo o século XX, ela teve imigrações internas, mas muito mais do sul do país do que do norte do país. E a partir de 2010, ela começa a ter migrações internacionais. Então, começam a chegar os haitianos, quando tem lá a questão do terremoto, quando tem a questão do Brasil entrar ali no projeto humanitário. Depois ela começa, em 2012, receber os senegaleses, em 2014, os ganeses, e agora os venezuelanos. Nós temos nessa nossa última lista aqui muitos venezuelanos em Caxias, que também vem de um acordo que o governo federal fez e que Caxias é uma das cidades que entrou nesse programa de interiorização do governo federal. Então, eu acho que é importante porque é uma cidade que recebe, mesmo que ela se diga, ainda com uma certa predominância dos europeus, que isso praticamente não é mais real, nós vamos ver que é uma cidade que continua recebendo migrantes, e quando os migrantes chegam, eles trazem outras culturas. Isso enriquece a cultura local, a cultura nativa. Isso enriquece porque... Eu vejo a questão dos senegaleses. Alguns anos atrás, as pessoas que existiam aos senegaleses, hoje elas já conhecem a cultura, muitas vezes frequentam os centros, vão nas questões religiosas, admiram as questões da própria mão de obra, nós temos, inclusive, casamentos de senegaleses com brasileiras. Então, eu acho que essa questão da influência da migração, mesmo a cidade sendo uma cidade bastante conservadora e bastante fechada. Professora, você poderia explicar, por favor, o princípio do non-refulment? É que essa é uma questão de um artigo de uma orientanda minha, que é de iniciação científica, Vitória Passarello Tadielo, que é minha bolsista de iniciação científica. Essa questão das leis da migração, até 2017, nós tínhamos uma lei de migração que tinha sido feita ainda no período da ditadura. Então, todo migrante, todo estrangeiro era um perigo. Então, sempre tinha essa discussão de receber pessoas, de quem eram os que vinham, porque no Brasil, o Brasil gosta de receber pessoas que muitas vezes não querem vir para cá, os de classe melhor. Muitas vezes ele questiona as que são de classes mais baixas, que vêm para trabalhar, que vêm com uma questão bem de migração laboral. Mas essa questão da lei, a partir de 2017, significa que nem sempre a gente pode devolver o migrante. Ela tem a ver com isso. E agora, na pandemia, isso ficou muito visível, porque com essa questão das restrições, nem sempre os órgãos podiam renovar os documentos. Então, os migrantes foram muito prejudicados, porque eles estavam numa fila para renovar o documento e não tinha atendimento por parte dos órgãos que fazem esse tipo de serviço. E aí tem essa questão que não pode devolver, se não passou por essa apreciação da Polícia Federal. E aí nós temos uma série de protocolos. Essa minha aluna fez toda uma listagem dos protocolos, o que esses protocolos protegem ou não o migrante. E, no fundo, eles querem rever essa lei agora de 2017, já com algumas restrições, que é isso que eu estava dizendo. É como se o Brasil tivesse essa possibilidade de escolher quem vai entrar, quem não vai entrar. foi um pouco o caso dos venezuelanos. Porque, quando o Brasil fez esse acordo de inserir venezuelanos em várias cidades, ele não tinha a dimensão que seriam tantos. E ele se comprometeu de fazer essa inserção. Só que aí veio um mar de venezuelanos. Então, ficou difícil dar conta do número que chegavam, principalmente por várias questões, não é só questões políticas. Tem outras questões que entram aí na questão da Venezuela. Mas a questão dessas leis é que nós temos um percentual muito pequeno ainda de imigrantes no país, se nós formos olhar em comparação a outros países que têm um número de migrações bastante elevado. mas tem a ver com essa lei de 2017. São vários protocolos que devem ser observados. Você não pode simplesmente devolvê-los como se eles fossem objetos, mesmo que muitos quisessem. Porque assim, não deixa chegar aqui nessa cidade, porque essa cidade é turística, então não pode ter imigrantes. Então, vamos devolver eles no dia seguinte para o lugar de onde eles partiram. isso tem que olhar bem essa lei agora. Isso não cabe a migrações internas, só para migrações internacionais. Professora, dentre tantas pesquisas que a senhora já realizou, algumas a nível nacional, enfim, estadual, regional, qual a senhora tem um destaque maior, talvez sem ele trazido dados que possam ter feito a diferença para futuras decisões governamentais, decisões de investimentos em diversas áreas, qual a pesquisa que teve uma representatividade mais importante dentre tantas, ou talvez uma ou duas, porque foram imensas e várias as pesquisas realizadas pela senhora. Bom, eu posso citar duas pesquisas, eu tenho várias pesquisas que eu acho que foram importantes, mas eu acho que uma pesquisa que foi muito importante, que me colocou numa área que eu não desejava entrar, vocês imaginem assim, eu estou voltando do doutorado, meu doutorado em História Econômica, passei bastante trabalho para fazê-lo, aí eu chego de volta na universidade, eu tinha um compromisso de ficar na universidade o tempo que eu tinha saído do doutorado, e o reitor me chama e diz, ó, professora, a senhora vai sair da área de História, vai lá para a área do envelhecimento. Ué, eu fiquei chocada, eu digo, eu não quero, inclusive até pensei de sair da universidade, mas eu não tinha como naquele momento que eu teria que devolver a bolsa, né? Então, eu acabei aceitando essa ideia de fazer parte dessa pesquisa do envelhecimento humano que trataria o perfil do idoso urbano no Rio Grande do Sul. Essa era uma pesquisa para ser realizada pelo Ministério, na época tinha outros nomes, não era agora como esse aqui que pega a questão da assistência, ele tinha vínculos com o Ministério da Saúde, de vínculo com a questão da assistência social. E era uma pesquisa de 100 mil dólares, aí o professor Pauletti me disse, mas é impossível resistir, não querer participar de uma pesquisa com tanto dinheiro. Imaginem isso antes do Plano Real, tá? 92. Era muito dinheiro mesmo, e aí ele me fez uma contraproposta, ele me disse, a senhora pode ficar na pesquisa até a gente aprovar a pesquisa, fazer todos os protocolos, e depois a senhora volta para o seu departamento. Então, tudo bem, eu comecei a participar da pesquisa, e como eu tinha bastante experiência já em pesquisa, porque eu já tinha feito muitas pesquisas grandes, eu acabei ficando na coordenação da pesquisa, junto com outros colegas ali da URGS, da PUC. E essa pesquisa, por que ela é importante, né, Rodrigo? Porque ela vai subsidiar a Política Nacional do Idoso, né? É uma pesquisa que ela ainda, ela só vai ser feita em 95, a lei já era em 94, mas toda a discussão de quem era o idoso do Brasil, todos os construtos que nós criamos para poder pôr, porque não tinha nada sobre envelhecimento no Brasil naquele momento, que nós construímos, a equipe era maravilhosa, nós tínhamos pesquisadores de todas as universidades gaúchas, eram 14 universidades, eram pesquisadores que já tinham doutorado para poder concorrer, então, a esse valor, desse recurso para fazer a pesquisa, e foi uma experiência muito importante para mim, mas eu acho que o resultado dela foi muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul, que sempre teve na vanguarda a nível de questões do idoso, o Conselho Estadual do Idoso, nas questões ali do envelhecimento, inclusive com programas de pós-graduação na área de envelhecimento, dessa pesquisa. E uma outra pesquisa que eu acho que foi importante, eu não diria só para nós no Brasil, porque nem sempre as pessoas conhecem os resultados, a gente é muito regional, nós aqui do Sul não trabalhamos com as pesquisas dos paulistas, muitas vezes, isso, estou falando antes da pós-graduação, crescer e começar a amadurecer, isso lá nos anos 90. Eu, nos anos 80, 86, coordenei uma pesquisa para a Universidade de Trento, foi uma pesquisa muito interessante sobre as transformações culturais nas regiões de imigração do Sul do Brasil. Era para traçar o perfil cultural dessas regiões, era uma pesquisa que nós tínhamos que fazer, realizá-la em dez municípios do Rio Grande do Sul, em dez municípios de Santa Catarina, cinco de origem italiana, cinco de origem alemã, os dois estados, e cruzar os valores, a cultura carregada por esses imigrantes. Vocês imaginem, em 86 nós entrevistamos 2.400 pessoas. Então, era uma equipe grande, fez um sucesso na Europa que não rendeu tanto. A gente foi para lá, eu naquele período estava morando lá já, mas foi muito interessante porque o pessoal de Trento era um pessoal forte na área da sociologia e esse livro depois, anos depois, acho que uns dez anos depois, foi publicado no Brasil até a universidade ter esse material, que é muito interessante para ver. Qual é o título do livro, Vânia? Hã? Qual é o título do livro? É Cultura e Desenvolvimento. Em italiano é Cultura e Desenvolvimento e ele é de uma editora, Franco Angeli, que é uma editora... Sabe que na Itália você vê a qualidade da publicação pela editora que publica. Não é como nós aqui que vai para a CAPES, o A1, A2. Publicou em editora boa, tem a ideia da qualificação. E esse livro, ele foi depois, Suzana, teve toda uma discussão, inclusive com um professor nosso do turismo, que depois foi embora, que era o... que está na área do turismo até hoje, o Brambate. o Brambate fez um pouco essa discussão, acho que porque ele foi para Santa Catarina, acho que... Não sei se foi para Santa Catarina, Paraná. Ele está no Paraná, a Federal do Paraná. E a tese de doutorado dele teve a ver com essa pesquisa, muitos anos depois. Então, eu diria, são duas pesquisas que, ao meu ver, foram importantes, porque elas mexeram ou na questão da cultura ou na questão da política. Para o idoso, na questão da política nacional do idoso. E para a questão da cultura, porque essa pesquisa, ela mostrava muita diferença entre os alemães e os italianos, principalmente na questão, na influência do mundo do trabalho para os alemães, e da educação para os alemães e para os italianos a questão da religião e da família. Ela consegue mapear, identificar valores. E era uma pesquisa cartorial. Nós sorteamos, eu me lembro de um verão, eu e a Justina Onze, querida da Justina, já faleceu, no cartório, sorteando os títulos eleitorais para fazer o recorte. Porque o recorte era sexo, rural, urbano, por faixa etária, coisas de pesquisa científica. Então, acho que nesse sentido foi muito legal. Vânia, eu queria retomar o idoso, porque mais recentemente você tem trabalhado no turismo, na cidade turística boa para o idoso, ou algo assim. Me corrija se estou errada. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa nova aproximação, a questão do idoso. Ótimo. Tomara que lenda uma política nacional de novo. Sabe, essa pesquisa que a universidade está realizando agora, que é... Isso até serve para os outros municípios. é que tem uma rede global das cidades amigas do idoso. E essa rede global, ela dá um selo para o município que tem um diagnóstico onde ele prove que a cidade é amiga do idoso. E o que é ser amiga do idoso? Que é essa pesquisa que nós estamos fazendo agora, a universidade está fazendo. Eu estou junto com outras pessoas ali na pesquisa, inclusive tem vários professores do nosso programa, tem o Pedro, tem a Suzana de Conto, tem eu. Eu acho que o que ela precisa ter? Ela precisa fazer um diagnóstico urbano que é uma cidade que favorece a vida de idoso. Então, ela tem que ter espaços livres, ela tem que ter parques, ela tem que ter uma boa comunicação, ela tem que ter uma atenção básica de saúde que atenda idosos, ela tem que ter um atendimento ali para idosos no sentido de saúde e de assistência. E para poder, essa rede global que tem um protocolo de pesquisa que é do Canadá, de Vancouver, para ela poder receber esse selo, precisa ter esse diagnóstico. Então, a universidade está fazendo esse diagnóstico e depois esse comitê que a cidade constitui, ela faz o plano de envelhecimento dos moradores, que é muito legal, porque os moradores vão participar junto para fazer o plano de envelhecimento. Olha aí, Rodrigo, vamos fazer isso lá em Nova Petrópolis. Vem bem o encontro, professora Vânia, conversando com a professora Suzana, de o quanto, trazendo para a área do turismo, o quanto é importante representativo esse público dentro de um contexto de município, de poder circular e viajar em períodos diferentes dos outros públicos, e o quanto falta esse olhar para todos, talvez não digo todos, mas a grande maioria dos destinos, ter o olhar para o público, porque ele não se enxerga hoje dentro dos municípios, ele não aparece dentro do material de divulgação, ele é lembrado que ele pode vir para a cidade e contribuir financeiramente, economicamente, mas ele não é lembrado na hora de se trabalhar, na hora de se colocar ele também na vitrine para que ele possa se enxergar em algum momento estando naquele destino e poder trabalhar isso dentro de uma cidade. Nova Petrópolis é uma cidade que possui bastante idosos e é um município que é um destino onde as pessoas buscam para ter um envelhecimento com qualidade de vida. E certamente poder vir e agregar e ter um trabalho ainda para poder qualificar, ainda mais, poder tornar a cidade hospitaleira para esse público, seria algo formidável, que tanto o munícipe é beneficiário, o turista que vier para cá também é contemplado com essa qualidade que pode estar sendo ofertada para eles. É, Gramado para nós foi uma surpresa, porque nós estamos agora fechando, nós temos que, nós vamos ter uma audiência pública agora, fim de julho e início de agosto, com os moradores. Mas é muito importante, porque mesmo que a cidade não tenha tudo, ela vai se preocupar em ter aquilo que precisa para atender o morador, porque turismo, a Gramado tem. Talvez ela precise fazer uma adaptação ali com o morador, o residente. E o público idoso é um público que muitas vezes tem uma renda fixa em relação a outros públicos. Então, isso também, acho que para o turismo é importante ter programas, ter atividades que atendam. O idoso hoje é um idoso exigente, ele não quer qualquer coisa assim no turismo. Então, acho que tem que acompanhar essas questões em relação ao que a cidade pode oferecer. Vânia, outra linha de pesquisa, trabalho. O que essa linha de pesquisa tem rendido? Além de cruzeiro marítimo? É. Eu sempre estudei o mundo do trabalho, e o mundo do trabalho é um mundo de conflitos. Por isso que a sociologia aqui, ela dá conta, porque não tem... Por exemplo, se a gente falar o trabalho no século XX, ele é cheio de conflitos, seja no começo lá com o taylorismo, o fordismo, a crise do fordismo, mas agora vejo a questão da uberização. O mundo do trabalho sempre vem junto com conflitos. E acho que todos deviam entender esses conflitos para se protegerem, para poderem saber as suas escolhas, para poderem entender. E eu acho que é uma área que muitas vezes ela é descuidada pela universidade, é preferida a outras áreas do que essa área, porque essa área, nem sempre a gente consegue dinheiro para as pesquisas, nem sempre abrem editais para esse tipo de tema. E a gente tem trabalhado, e eu vejo assim, eu fui muito feliz, porque eu sempre tive colegas, sempre trabalhei muito com o pessoal da FE, inclusive participei de vários editais com eles, com o grupo lá na área do trabalho mesmo, tenho várias publicações na área de trabalho, caracterizando as regiões, os problemas, como é que as regiões tinham evoluído. E também depois, pela minha proximidade com o teu amigo lá, o Winkler, em muitos momentos me convidavam para apresentar minhas pesquisas, então eu sempre tive nesse meio. Mas eu acho, Suzana, que hoje é uma área que está... Eu fico muito feliz de nós termos alunos, como é o caso da Ângela, Neto e Berga de Paula, que está carregando isso e está levando outros alunos, está abrindo um núcleo, um GT dentro da própria área do turismo, porque não dá para fazer análise sem conhecer o arcabouço teórico do trabalho. E é uma área importante porque o turismólogo precisa conhecer ali os espaços, ele vai lidar, ele vai dialogar com quem trabalha no turismo, e aí tem os conflitos. Então, eu acho que é uma área potencial, assim, é importante que haja continuidade nessas pesquisas. Professora, e dentro dessa linha, seguindo na área do trabalho, o que pode se falar da mulher junto ao trabalho, a importância dela, o envolvimento, quanto ela é importante no desenvolvimento econômico, claro, em Caxias do Sul, mas como num geral em toda a região, quanto ela é presente nesse desenvolvimento e nessa força econômica da nossa região? A mulher, ela sempre esteve vinculada, só que ela ainda está num processo de ser muito discriminada, não só em relação a salário, mas em relação a alguns cargos, eu diria assim, em vários setores, inclusive na política, não é, Rodrigo? Na universidade, inclusive. Na universidade, eu nem vou falar, mas a questão é assim, a mulher, ontem mesmo, numa aula minha, eu estava mostrando um exercício que meus alunos tinham feito com o livro do Engels, por que a mulher sempre esteve num papel subordinado? Porque a mulher sempre ficou encarregada do domínio interno, mesmo hoje, mesmo trabalhando, ela continua responsável pelo domínio interno e o homem fica carregado do domínio externo, então ele é visível, ele aparece. E nos povos antigos, o homem ia para a guerra, a mulher ficava praticamente, nem sempre ela ia para a guerra, então ela não tinha aquele prestígio, aquele poder que o homem tinha. E essa subordinada, essa forma de ficar subordinada, ela é muito presente até hoje, a mulher ainda vai ter que lutar muito. E eu vejo que nem sempre as mulheres lutam, elas se acomodam. Eu diria que nem sempre anda para frente, às vezes anda para trás. É. Eu acho que algumas são destaques, a gente vê que algumas conseguem fazer, são briguentas, acreditam no ideário, vão para a luta, mas não são todas. e isso acaba muitas vezes prejudicando como categoria, se a gente fosse falar assim, a mulher ou o homem, como representação. E eu diria assim, houve avanços? Houve. Mas se nós olharmos quando a mulher começa a ser reconhecida, por exemplo, no Brasil, nos anos 30, e ela só começa a ser reconhecida por meio do voto, quando ela pode votar, quando ela começa a participar da vida política. E, mesmo assim, ela não é votada. Até hoje, as mulheres não votam em mulheres. Então, é uma questão ainda de politização da cultura. A gente tem que trabalhar. Eu ainda vou trabalhar, não pense que vou me aposentar, que vou parar de trabalhar. Ainda vou trabalhar muito nisso, porque isso é uma questão importante das representações sociais. E, no nosso país, a cultura, é pesada nesse sentido. A carga de estigmas é muito... Ela se enxerga. As pessoas... Olha, a gente tem discriminações em todos os setores, inclusive com os velhos. Aí a gente fica pensando, mas quem é valorizado no país? Aí a gente vê que nem sempre também o jovem é valorizado. Então, a gente tem que lutar juntos. Não dá para separar. A luta não tem que ser separada. A luta tem que ser junta. Vânia, me diz uma coisa. Acadêmica, pesquisadora, uma produção muito sustentável, sustentada, em termos de... Vamos ficar no trabalho e no idoso. Como é vivenciar, então, na prática... A experiência? A experiência, então, de, na prática, ser idosa, embora em excelente performance física e mental, mas como é, na prática, começar a vivenciar todas, muitas das questões que você teorizava? É difícil. Assim, eu estou tendo bastante dificuldade de me ver fora da universidade. Primeiro porque eu passei a minha vida toda dentro da universidade, porque, só para vocês terem uma ideia, eu entrei na faculdade com menos... Estava fazendo 18 anos, quando eu fiz o vestibular, eu tinha 17 anos. E até agora eu estou na universidade, quer dizer, eu saí de aluno, eu passei para ser aluno, eu fiquei sempre na universidade. A universidade foi o meu lugar de trabalho, de formação. Então, para mim, está sendo difícil me ver fora da universidade. E ali eu vejo essa questão, que eu cansei de dizer para os idosos, eu fiz muitas palestras, que todo mundo tinha que ter um projeto de vida. E o projeto de vida não era só o mundo do trabalho, era a família, era a cultura. Eu acho que isso é um exercício, sabe? Suzana, mas não dá para dar a receita. Cada um é de um jeito, não dá para dar uma receita. Eu hoje vejo isso, porque eu acompanhei também os meus colegas, só para ter uma ideia, eu fui aluna, no caso de uma colega minha, que foi minha professora, foi minha pró-reitora, depois veio trabalhar no meu núcleo de pesquisa, que é o caso da professora Ivone Cortelletti, eu acompanhei a saída da Ivone da universidade, e fiquei muito preocupada quando essa minha colega estava saindo, porque a vida dela também tinha sido na universidade. E eu vi que a Ivone foi trabalhar na igreja, trabalhar na... fez grupo, fez livro, foi trabalhar com grupos de formação, está ainda hoje vinculada a várias questões. Então, é isso. No fundo, eu acho que eu não vou conseguir ficar em casa, isso eu tenho certeza, em algum lugar eu vou me instalar. Então, é nesse sentido, eu acho difícil. Eu acho que não tem essa ideia, toma esse remédio que você vai ficar curada, sabe? Acho difícil. E eu acho que isso serve de lição, que para cada situação a gente tem que olhar de uma maneira própria, sabe? Não dá para dizer para as pessoas de idosos, como eu dizia, faz um projeto de vida que vai ser... Não, para cada um tem que ver o que ele tem habilidade, o que ele quer fazer, o que ele ainda tem prazer para fazer. Encontrar esse fio condutor. Acho que precisa disso, sim. Mas não é simples, não é simples. Uma vez eu perguntei para o meu filho, né? Como é que tu me vê bem velhinha? Aí eu disse, trabalhando muito. Bom, eu não sei se eu te abraço ou se eu brigo contigo. Não, mas é isso, né? Eu me lembro do meu filho pequeno, assim, quando ele queria uma coisa lá em Turim, ele dizia, mãe, quando tu ficar velhinha eu vou te dar isso. Era o que ele queria naquele momento, né? Mas eu vou ter que dizer para ele agora, ó, lembra? porque são questões, as pessoas vão mudando também, vão mudando hábitos, vão mudando valores, né? E eu tenho, até hoje, excelentes relações com os meus ex-alunos, sabe? Meus bolsistas, assim, uma coisa que eu sempre, com meus colegas, mantive sempre bons laços, né? Mas é uma decisão que tu faz sozinha, assim, é uma questão muito pessoal. Prof. Ivânia, eu tenho uma pergunta, retomando a questão da imigração, o John Worry, que é um autor muito utilizado no turismo, pelo olhar do turista, e acaba sendo largado de lado em outras questões, ele acaba só servindo para o olhar do turista, digamos assim, ele lança em 2000, um livro sobre a ideia de que existiria uma sociologia da mobilidade. Então, questiono, enquanto socióloga, existiria uma sociologia da mobilidade? Olha, Felipe, eu acho que até a gente já tinha um pouco conversado sobre isso, em relação à disciplina de memória e identidade, porque a gente pode fazer a sociologia dos vários aspectos que dizem respeito à sociedade. E eu acho que usando paradigmas que permitem, os paradigmas teóricos que permitam dar conta do objeto, porque a questão urbana precisa de muitos elementos para poder analisar enquanto conjunto. eu sempre vou via dialética, eu nunca vou de forma estática, porque se fosse assim, em gavetinhas, daria, eu não teria dúvidas de te dizer, mas eu não estou colocando isso em gavetas, estou tentando pensar de uma maneira mais ampla. Eu muitas vezes acho complicado quando é a sociologia do esporte, a sociologia da comida, eu acho ruim essa coisa de ir setorizando demais, que você vai perdendo as referências, mas eu sempre acho importante fazer a reflexão. Só que na dialética dar conta da totalidade não é tão simples assim quando você fala de uma habilidade. E eu vejo isso nos estudos migratórios, que nos estudos migratórios a gente poderia fazer uma cisão entre a área conservadora e a área crítica, no sentido que a área conservadora vê a migração de forma individual. Então, ela responsabiliza o migrante por uma decisão individual. A área crítica, dialética, ela vai ver o migrante produto do capital, das forças que atraem, das forças que empurram. E aí, falar do mundo como conjunto não é tão simples. porque eu poderia até mesmo, a gente poderia, agora, claro, há pouco tempo, os italianos não gostam do termo de globalização, eles não usam, eles usam o termo mundialização. Eles fazem toda uma discussão sobre isso. É por isso, não dá para colocar como se esse globo fosse tão pequenininho que a gente pudesse abarcá-lo e dizer assim, agora eu vou tratar disso, para tratar disso. Por isso que eu fico sempre atenta com essa forma de fazer essas divisões. Mas eu sempre acho que é possível refletir sobre a mobilidade, é muito importante, porque a mobilidade ela mostra para onde a gente vai. A mobilidade não caminha para o passado. Vamos, infelizmente, para a nossa última rodada, então. Rodrigo? Professora, dentro desses trabalhos, agora também, seguindo a mesma linha quase da pergunta anterior, a gente veio da questão governamental, de ações mais amplas, e qual a importância dessas ações de preservar e manter a história de entidades, associações, de manter esse trabalho, como isso reflete dentro dessas entidades e até na preservação histórica de um município? É uma boa pergunta. Eu vou te responder com uma pesquisa que eu fiz, mas isso serve para ti, para o Sincred, para a questão do cooperativismo. Alguns anos atrás, eu fiz um livro, o meu primeiro livro, eu fiz vários livros para a SIC. O meu primeiro livro que eu fiz para a SIC foi o do Centenário. Por que esse livro foi importante? Porque até 2001, eu tinha votado o doutorado em 92, eu tinha fechado todas as artes dos comerciantes para poder chegar lá na minha tese, então eu tinha muito material para fazer a história da Câmara já organizado, e eles sabiam disso. Então, quando eu fiz a história da SIC, por que ela foi importante? Porque não tinha uma periodização da história econômica da cidade até então. Até hoje, eles estão usando aquele livro para dizer que a primeira fase da história dos comerciantes foi o comércio, depois começa a indústria, depois a grande indústria, depois a terceirização, agora o serviço. Isso acabou sendo um fio condutor para discutir a história econômica do nosso município, mas que também é referência para outros municípios, municípios. Então, a história das entidades, elas ajudam a manter memórias, elas trazem fatos importantes, e o caso, por exemplo, da Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias foi importante porque não tinha essa periodização inicial, a ponto que eles continuaram fazendo os livros comigo, porque eu fui seguindo a periodização até o último, que eu fiz em 2014, que era já uma gestão mais moderna com digital, com novas tecnologias, então, você vai acompanhando, você não precisa ir fazendo cada vez toda a história de novo, você vai complementando. E eu acho que a cidade precisa dessas histórias das entidades para elas se valorizarem, para valorizar o seu trabalho, para valorizar suas identidades. por exemplo, não tem quem aqui na cidade não tem um parente que trabalhou na Eberle, não tem quem não trabalhou numa atividade vinícola, e essas histórias elas ajudam as pessoas a se encontrarem, a valorizarem os seus antepassados, e isso é o elemento identitário cultural, que é muito importante para construir realmente trabalhos, inclusive na área da cultura e na área do turismo. Então, eu diria assim, os livros da SIC foram importantes porque eles tiveram uma lógica, e essa lógica foi utilizada, inclusive, pelos empresários, ela é usada na academia, então, isso, e agora, até há pouco tempo, fizeram um teatro do meu último livro, que eu fiquei bem contente, foi a professora Magda Bassanese, num trabalho com os alunos da administração, acabaram fazendo uma peça teatral daquele livro História de Muitas Histórias. Dramatização. Foi muito legal, Suzana, porque os alunos imitando, então, os empresários, o Randon, falando com aquele sotaque, o Paulo Bellini, falando, tomando um traguinho na bodega, mostrando os avós, foi, eles, os alunos, se vestiram a rigor, foi genial a apresentação, inclusive, eu acho que isso tinha que render mais, assim, porque isso seria uma bela, acho que os cachetes tinham gostar de assistir. Alan? Bom, primeiro, já agradecer, professora Bânia, Rodrigo, por virem. Professora, voltando para a questão do trabalho escravo contemporâneo, mas não pensando em manter o trabalho escravo pelo mínimo agora, pensando em educação, né? Então, queria escutar de ti a crítica freiriana, ou a tua crítica, Bânia, sobre a educação profissional do trabalhador de turismo. Olha, quando a minha aluna fez o doutorado sobre esse tema, eu pensei que a gente estava dando conta de tudo, porque o problema do trabalho análogo à escravidão no Brasil é muito forte. Em seguida, nós ficamos surpresos com casos de escravidão escancarada, mas o problema não é a escancarada, o problema é aquela escravidão que as pessoas se colocam naquela posição precária de não ter direitos, de não, ao longo da vida, e acabarem doentes e não terem nada. Isso, para mim, é um trabalho análogo à escravidão, sem direitos. Porque, quando a gente estuda a história do Brasil vinculada à questão da escravidão, o escravo durava muito pouco no Brasil. A vida dele era, o tempo de vida médio era muito restrito, porque era mais barato comprar um escravo novo do que tratar bem um escravo. e parece que as pessoas se acostumaram com isso quando elas lidam com a questão do trabalhador. E, principalmente, agora, com a reforma trabalhista, as pessoas não vão mais conseguir ter garantias, porque, em qualquer situação, as pessoas estão fora do mundo do trabalho. E voltar para o mundo do trabalho também, Alan, isso é um problema para a questão da precarização. Eu acho que, em todas as épocas no nosso país, a questão da escravidão tem um formato, sabe? E agora ele continua, sabe? só que, muitas vezes, de uma maneira disfarçada, porque a gente ouve as pessoas aceitam, as pessoas concordam. Eu vi mesmo o caso da Ângela quando ela trabalhava com tripulantes que relatavam situações horríveis ali de não ter liberdade para desembarcar quando estavam doentes ou mesmo quando não queriam mais permanecer no trabalho porque sentiam que estavam ficando doentes ou alguns até acabaram morrendo no trabalho. Que isso não é só uma situação do cruzeiro marítimo, isso é uma situação que nós temos no Brasil pela precarização, pela questão da informalidade, e de vez em quando a imprensa alerta que foi descoberto um caso de trabalho escravo, só um pouquinho, a gente está vendo isso agora ali na questão das terras indígenas, como é que deve ser esses garimpos aí? Como é que está sendo o negócio? Essa semana eu peguei um Uber e um motorista com alto discurso indignado dos Uberistas que entram na justiça. Ah, sim. E ele achando um absurdo que um Uberista, ele Uberista achando um absurdo, né? Mas, enfim, Felipe, ainda uma pergunta? Prof, então, eu tenho uma pergunta que é uma inquietação, eu acho que a gente já vem trabalhando essa inquietação desde o nosso primeiro, desde a nossa primeira sabatina, e a epistemologia do turismo. Pois é, eu assisti a sabatina que a Maru fez, colocando o problema da ciência no sentido da aproximação dessa necessidade do turismo como uma ciência aplicada e de como que ela vai fazendo, vai construindo essa questão científica, né? Eu acho que ainda tem que caminhar muito, sabe? Eu não acho que isso está resolvido. Eu vejo mesmo os nossos alunos, né, que estão fazendo teses sobre isso, a dificuldade de construir outros elementos para poder dar conta dessa questão epistemológica, né? Porque sempre a gente se aproxima de uma outra ciência para dar conta, ou da economia, ou da política, ou da antropologia. Nós mesmos, né, que trabalhamos com pesquisas na área do turismo, nos aproximamos de outras ciências para poder provar muitas vezes aquilo que a gente quer caminhar, né? Eu não é que eu acho que seja impossível, mas eu acho que ainda não é maduro a ponto de dizer, ah, a gente, oi, eureka, né? A gente conseguiu ter um paradigma que dê conta de tudo, né? Eu acho que ainda a caminhada ainda está no começo, assim. Eu acompanhei algumas discussões do trabalho do Orientando da Luciane, e agora me fugiu o nome, mas... Mateus. Do Mateus, né? E eu vejo, assim, mesmo... quantas coisas ainda vão ter que ser questionadas antes de dizer esse é o paradigma? No sentido, assim, da questão da evolução das próprias ciências humanas, né? Porque tem já um pouco essa discussão se as ciências humanas não teriam um método único, né? A gente já teve isso, inclusive tem autores, né? Dentro da filosofia que discutem muito isso, tem o Japiassu, tem vários autores que discutem será que a gente não teria um método único, assim, para unir, integrar as ciências humanas? Mas na hora que a gente tem os objetos bem específicos, a gente se vê muitas vezes em algumas dificuldades, né? Eu vejo mesmo como muitas vezes eu tenho que me desdobrar para trabalhar com outros métodos, né? Quando aqueles que eu uso não dão conta do objeto que eu tenho que pesquisar, como não é tão simples assim, se apropriar de um método, né? Fazer a discussão não só do método da técnica que o método utiliza, porque nem sempre dependendo do método pode usar as mesmas técnicas, né? E as fontes, né? Então, acho que ainda acho que é uma inquietação que vai permanecer, viu, Rodrigo? Mas não, eu acho que é uma caminhada, eu acho que tem que ser feita, né? Eu acho que a gente tem que fazer junto com a filosofia essa caminhada. Bem, estouramos o nosso horário, mas por uma boa causa, por uma excelente causa, né? Poderíamos ficar mais uma hora aqui conversando, com certeza. Então, antes de agradecer a Vânia, eu quero fazer aquele aviso, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho. Esse programa está sendo gravado no dia 7 de julho de 22, mas os comentários podem ser colocados a seguir, não é? Que com certeza nós, a professora Vânia vai ficar atenta aos comentários, como eles forem entrando, nós também, e nós continuamos, então, as trocas desse momento tão especial, né? Que tivemos hoje aqui nessa sabatina. Repito, inscreva-se no canal, ative o sininho para que a gente possa levar essas ideias mais longe. Obrigada a todos e até a nossa próxima sabatina. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadiotto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon. Tchau.